Caso não tenha assistido as partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O Prota se aproxima do garotinho e com um olhar sério ele dispara. No mundo murim, existe um ditado. Não é o mais forte quem sobrevive, e sim aquele que sobrevive que é o mais forte. E o garotinho maravilhado solta. Uau! E o Prota confiante afirma. É a sua vontade de vencer. Você deve ter uma vontade inabalável para não desistir até o fim. Não importa com quem lutar, você pode triunfar. Esse é o lema como o atual dragão adormecido de Shang-Chi. E o garotinho radiante dá uma risadinha e comenta. Numa luta para valer, sua vontade é mais importante do que o ki de espada. Aprendi uma lição muito importante hoje. Como esperado do dragão adormecido de Shang-Chi, muito obrigado. E o Prota, após ouvir isso, reflete. Nem a pau, ki de espada é o máximo. E o garotinho questionando indaga. Se eu der muito duro, vou poder ficar que nem você? E o Prota, respondendo, garante. É claro, Alteza. Vendo seu treinamento agora há pouco, parece que conseguirá alcançar o nível de mestre muito em breve. E o garotinho, sendo enganado, pergunta. Tá, tá falando sério? E o Prota reflete. Não. Sem o sistema vai ser dureza. E declara. Ah, mas se ainda quiser aprender o ki de espada, pode pedir ao meu amigo que lhe ensine Alteza. O Chiong Pungi come loucamente. E o Prota comenta. Já ouviu falar do sábio da espada Mãe Jong-hak? Aquele cara é sucessor dele e é um mestre de nível supremo. E o garotinho, impressionado, indaga. O sábio da espada. Você é mesmo o sucessor dele? O Chiong Pungi fica confuso e o Prota, se retirando, coloca a mão na barriga e reflete. Aff! Tô verde de fome. Bora comer alguma coisa. E o vice-prefeito, o observando, fala. Jovem mestre Jin. O Prota fica em choque. E o vice-prefeito, estendendo a mão, convida. Eu estava prestes a falar sobre a família Jin de Taiwan. E aqui está você. Por favor, sente-se conosco. E o Prota, descontente, pensa. Ah! De repente, perdi o apetite. Ele se senta ao lado do vice-prefeito e do senhor Li Pung. E o Prota, contando uma história, esplana. Eis um breve resumo da história. Saindo de Shanxi até Shanxi. Indo rumo à planície central. Baseado no nível de financiamento, O governo decidiu criar uma rota de comércio que ninguém poderá subestimar, ao incluir a influência da seita do Monte Hua. Para chegar a esse objetivo, uma agência de escolta que possa transportar as mercadorias em segurança é essencial. E o vice-prefeito, com o dedo levantado, propõe. Você receberá metade do lucro e todos os privilégios. E o Prota, continuando a história, prossegue. E ele queria que a família Jin de Taiwan assumisse esse papel. E vendo a discussão, ele pondera. Está deixando claro que nos apoiaria, hein? Não seria melhor criar sua própria agência de escolta, então? O Prota tem uma lembrança em que o Jin Muk-yung de braços cruzados dizia. Bem, não sei ao certo, mas ouvi dizer que não se dão muito bem. Falam as más línguas que o atual imperador subiu ao trono após assassinar seu irmão mais velho, o príncipe herdeiro. E o Prota, após se lembrar disso, reflete. Se esse boato for verdadeiro, quer dizer que ele confiou à agência de escolta a nossa família Jin de Taiwan para escapar do radar do atual imperador. Hum, não sei não, hein? E o vice-prefeito o encarando, questiona. Jovem mestre Jin, você também compreende que esse é um grande plano, não é? E o Prota, após ouvir a ideia, concorda. É claro que sim, mas... E com um sorrisinho no rosto, ele argumenta. Bem, não posso garantir que vá acontecer só porque gostei, então vou passar isso para o meu irmão mais velho. E o vice-prefeito, após ouvir isso, consente. Ok, isso seria ótimo. Prosseguindo, ele completa. Ouvindo o jovem mestre Jin dizer isso, tenho certeza que o mestre Jin irá aceitar, porque ouvi muitos rumores sobre o quanto o mestre Jin adora seus irmãos mais novos. E o Prota, bebendo seu chá, reflete. Tô vendo que rola todo tipo de fofoca por aqui. Ele fica surpreso e colocando a sua xícara na mesa, ele sugere. Com licença, repi... digo, subprefeito comandante. Não seria suficiente apenas mudar a agência de escolta encarregada em vez de ter que criar outra? O senhor Lipung fica confuso e o subprefeito comandante, o observando, pergunta. Tem alguém em mente? E o Prota, dando uma excelente ideia, revela. É claro, chama-se agência cósmica de escolta. O pessoal da agência cósmica que levou um espanco para o Prota ficam apavorados. E o subprefeito comandante alerta. Agência cósmica de escolta? Não o subestime. São a maior agência de escolta de Xanxi. Não seria fácil tirar os negócios deles. O Prota se levanta e rebate. É por isso que precisamos agir devagar e com cautela. Ele se aproxima do pessoal e, tocando em seus ombros, adverte. Ei, vocês ouviram, não é? E o pessoal, apavorado, jura. Nunca vou falar, já me esqueci de tudo. E a garota declara. Vou levar para o túmulo comigo. Onde a gente tá? Quem sou eu? E o Prota, com um sorrisinho maligno, ameaça. Ora, ora. Não criem confusão e escolham. Vocês vão ter a família Jin de Taiwan e a seita do Monte Hua. Bem como o governo como seus inimigos. O pessoal começa a suar frio. E o Prota, continuando o seu discurso, sugere. Ou vão se livrar do Wu Jin Tai e compartilhar conosco. E com um olhar sério, ele questiona. O que vão fazer? O subprefeito comandante cai na gargalhada. E vendo essa cena maravilhosa, ele elogia. Sabe que estou começando a gostar cada vez mais de você, nosso jovem mestre Jin? O Prota fica pensativo após ouvir isso e pede. Desculpe. Pode me chamar só de jovem mestre Jin. Sem esse, nosso. E o subprefeito comandante, chateado, reclama. Oh, poxa! Por que agir como se não tivesse gostado? Sei que gostou disso. E o Prota, rebatendo, afirma. Gostei, é o meu ovo. E o subprefeito comandante confuso, indaga. Hã? O que foi que disse? E o Prota esclarece. Eu disse que parece que somos uma família. Quero que nos reunamos assim de novo. E o subprefeito comandante, radiante, comemora. Família, né? Parece ótimo. Agora vou aguardar ansiosamente pela chegada do mestre Jin. O Prota vai até a sua carruagem e o garotinho lhe entrega um lindo e brilhante colar. E o Prota, maravilhado, indaga. Nossa, Alteza, isso é! E o garotinho, feliz da vida, explica. É o meu símbolo. Se tiver algo que você queira, traga esse símbolo e venha falar comigo. Vou fazer tudo o que puder para te ajudar. E o sistema, notificando o Prota, anuncia. Os personagens da missão estão satisfeitos com o encontro de hoje. Como recompensa da missão, você recebeu o símbolo do rei Changshan. E o Prota, olhando para o belo presente, dá uma risadinha e reflete. Ah, isso é como um cupom de troca. Será que eu o troco por algo como um elixir ou um tesouro? Não. Meu Ki é o bastante graças à pílula espiritual das chamas. Preciso de uma lança melhor para usar. Será que devo trocar logo? E o Tiong Pungui, com inveja, questiona. Mas e eu? E o garotinho, olhando para eles, pergunta. Quando vou poder te ver de novo? E o Prota, dando uma de difícil, responde. Hum, bem, talvez depois de mil dias. E o garotinho, assustado, repete. Mil dias? Ele fica cabisbaixo e contando no dedo, lamenta. Poxa, e isso quer dizer que vai estar muito ocupado? Mas nem meu pai esteve tão ocupado assim antes de morrer. E o Prota, com um olhar maligno, dá uma risadinha e reflete. Ele é mesmo uma criança, que bonitinho. E o senhor Li Pung, o confortando, informa. Vossa Alteza, daqui a quinze dias, um grande banquete será realizado pela família Jin de Taiwan. Indagando, ele sugere. O que acha de visitar suas terras pessoalmente? O Prota fica descontente após ouvir isso. E o garotinho, extremamente feliz, questiona. A família Jin de Taiwan vai mesmo fazer? E o senhor Li Pung, com um sorrisinho no rosto, garante. Todos os mestres de Shanxi estarão reunidos lá. Então, com certeza, você sairá de lá satisfeito. E o garotinho, com os olhos brilhando, comemora. É mesmo? Então existe essa saída? E o Prota, com uma expressão de desprezo, reflete. Eu nem te convidei. Então, por que tu tá? O garotinho se vira rapidamente para o Prota e pergunta. Não teria problema, né? E o Prota, com um sorrisinho falso, garante. É claro, Vossa Alteza. Meus irmãos também vão adorar. E desconfortável, ele comenta. Já ouviu falar dos meus irmãos, não é? Antes, meu segundo irmão era... E o garotinho, o interrompendo, afirma. Não. Odeio o seu segundo irmão. E o Prota, surpreso, indaga. Como é? E o garotinho, com um olhar sério, revela. Três anos atrás, ele só jantou e foi embora sem dizer nem uma única palavra. Ele também foi muito mal educado. E o Prota, assustado, questiona. Como é? Ele não disse nada? O garotinho desvia o olhar e, bufando, declara. Não quero mais falar sobre o que aconteceu naquele dia. O subprefeito comandante se aproxima do Prota e, cochichando, revela. Sua Alteza pediu um autógrafo para ele. Mas ele simplesmente negou. E o Prota, após saber disso, pensa. Se foi há três anos atrás, meu Deus, aquele cara e sua personalidade nojenta. Como ele pode rejeitar abertamente o pedido de uma criança de sete anos e um rei ainda por cima? Que só pediu um simples autógrafo? Esse carinha também é bem decente, hein? O Prota se ajoelha e, com um grande sorriso no rosto, promete. Se vier para o banquete, vou pegar o autógrafo dele para a vossa Alteza. E o garotinho, extremamente alegre, questiona. Hã? Vai mesmo? E o Prota, jurando de dedinho, afirma. Juro, juradinho. Prometo com o dedinho. E o garotinho, confuso, questiona. O que é isso? E o Prota, explicando, afirma. Isso quer dizer que juro pelos deuses dos céus. Algo assim. O senhor Lipung e o subprefeito comandante ficam confusos e o garotinho, solicitando, pede. Ah, de novo. Vamos fazer de novo. E o Prota, repetindo a ação, promete. Juro, juradinho. Prometo com o dedinho. E o senhor Lipung comenta. Já faz muito tempo que não vi a sua Alteza tão feliz. E o subprefeito comandante, concordando, completa. Tem razão. Ele está sorrindo abertamente pela primeira vez em muito tempo, desde que passou a lidar com o tedioso conselheiro Li todos os dias. E o senhor Lipung, enraivecido, exclama. Subprefeito comandante. E o subprefeito comandante, rebatendo, questiona. Vai falar que estou errado? Conselheiro Mor Li. O Prota faz sinal de reverência. E se despedindo, ele fala. Então já vou indo, vossa Alteza. E o garotinho, extremamente alegre, se despede. Vai com cuidado. Venha me ver de novo. E o senhor Lipung, cabisbaixo, pede. Por favor, cuide do meu mestre. Tiozão. E o Prota, entrando na carruagem, pensa. Agora é sua vez de vir me ver, pirralho. E o Chiong Pungui, se despedindo, fala. Lipung, não se preocupe comigo. Coisas divertidas acontecem quando estou com o jovem mestre Jin. E o senhor Lipung, insistindo alerta. Digo isso só por precaução. Mas por favor, não arrume confusão, mestre Tiozão. E o Chiong Pungui, dando um sorrisinho, consente. Certo, pode deixar. A viagem deles começa. E o pessoal que levou um espanco do Prota, vendo-o partir, pondera. Como é que a gente vai pra casa? E o Prota, dentro da carruagem, suspira fundo e murmura. Agora, finalmente, posso fazer uma pausa. Ele cai na real e, vendo o subprefeito comandante, ele indaga. Mas, mas que diabos! E o subprefeito comandante, confuso, questiona. Hã? O que foi? E o Prota, apavorado, pergunta. Essa carruagem vai voltar para a família Jin de Taiwan, não? E o subprefeito comandante afirma. Eu sei. É por isso que vim. Dizem que é preciso martelar o ferro enquanto ainda está quente. Então, eu não deveria aproveitar essa oportunidade e conversar com o mestre Jin? Ele se vira para o Chiong Pungui e, questionando, indaga. Ficou no Monte Hua todo esse tempo, jovem mestre? E o Chiong Pungui, respondendo, confirma. Sim. Vivi lá desde bem pequeno. O Prota fica pensativo e, analisando a situação, ele reflete. Ele não disse que era eunuco. Ouvi dizer em algum lugar que os eunucos chineses são completamente castrados. Será que é verdade? E o subprefeito comandante, perguntando, indaga. Ei, jovem mestre Jin, para onde está olhando? O Prota aponta o dedo para ele e, ficando louco, gagueja. Ah, é que eu achei que tinha alguma coisa na sua roupa. Falando nisso, como foi que o mestre Li Pung entrou para o exército? E o subprefeito comandante, explicando, responde. O conselheiro Mor Li Pung? Obviamente ele passou no teste militar e entrou. Desde então, a vida dele tem sido uma maré mansa. E o Prota, sem jeito, comenta. Ah, como esperado de um discípulo da seita do Monte Hua. E o subprefeito comandante, de braços cruzados, afirma. Não posso dizer que não há relação, mas não é necessariamente assim. E, justificando, ele argumenta. Porque é muito difícil se tornar um conselheiro Mor de terceiro ranking em apenas dez anos. E o Prota, perguntando, repete. Terceiro ranking? E o subprefeito comandante, com um olhar sério, explica. É uma posição de alto escalão. Só existem quatro posições em cada província. E, no caso dele, está entre as três mais altas do exército, começando com o general comandante, depois eu e o terceiro é o conselheiro Mor Li Pung. E, é claro, acima de todos nós está o rei Changshan. E, relatando, ele compara. Comparado com o conselheiro Mor Li Pung, que ascendeu a essa posição apenas com sua habilidade, o comandante atual é um incompetente nascido numa boa família. Recebeu um monte de subornos. Dá pra perceber o quão incompetente ele é só de ver as gangues de bandidos perambulando pelas montanhas logo após o ponto de checagem do Monte Heng. E o Prota, com um olhar sério, opina. Hum, se ele é esse tipo de comandante pelo bem do povo, eu preferia. E o subprefeito comandante, perguntando, supõe que ele fosse destituído. Ele levanta o dedo e revela. Ele foi nomeado pessoalmente por sua alteza, o imperador. Logo o mesmo será necessário para a sua dispensa. E o Prota, após saber disso, murmura. Ah! E o subprefeito comandante pondera. Bem, é um alívio que ele não tenha outras ambições. Também gosto de uma propina. Então não estou em posição de julgá-lo. E o Prota, com uma expressão de desprezo, pensa. Esse cara, não sei se ele é só honesto ou um completo sem vergonha. Também é um tanto chocante ouvir abertamente que os oficiais públicos gostam de propina. O subprefeito comandante fica pensativo e questiona. Jovem mestre Jim, sabe disso? E o Prota, perguntando, indaga. Do quê? E o subprefeito comandante confessa. Não tenho um negócio. Eles ficam em silêncio. E o subprefeito comandante revela. Porque eu sou eunuco. E o Prota, incrédulo, pensa. Se revelando assim, do nada. Qual é a reação certa para uma coisa dessas? Ele começa a tremer e, debochando, lamenta. Se... Sinto muito em ouvir isso. E o subprefeito comandante, o observando, tranquiliza. Não precisa ficar assim. Não me arrependo da decisão que tomei. E o Tion Pungui, bocejando, indaga. Do que vocês estão falando? O subprefeito comandante cruza os braços e explicando. Relembra. Na época em que minha família estava morrendo de fome, eu tinha que fazer alguma coisa. Então não tenho intenção de viver sendo íntegro. E o Tion Pungui, curioso, pergunta. O que é eunuco? E o Prota, sem jeito, pede. Por favor, cala a boquinha. E o Tion Pungui, insistindo, implora. Salvador, não pode me dizer o que é um eunuco? E o Prota, enraivecido, pensa. Nem a pau juvenal para de perguntar. Se eu contar para esse moleque, tem 99,9% de chance de ele dizer algo do tipo. Uau! Nunca vi uma pessoa sem piroca antes. E o subprefeito comandante explica. Um eunuco é uma pessoa sem uma piroca. O Tion Pungui fica espantado e radiante. Ele exclama. Uau! Nunca vi uma pessoa sem uma. E o Prota, o interrompendo, grita. Ah, cala a boca, porra! E o subprefeito comandante, o acalmando, pondera. Calma, jovem mestre Jin. Já que ele viveu nas montanhas a vida inteira, é perfeitamente compreensível. E eu não sou eunuco há tão pouco tempo. E o Prota, rebatendo, argumenta. Ainda assim, perguntar uma coisa dessas entre homens não é adequado. E o Tion Pungui, chateado, lamenta. Eu perguntei algo que não deveria. Sinto muitíssimo. E o subprefeito comandante, o acalmando, tranquiliza. Relaxe. Eu não me importo. Você ainda é bem novo. E o cocheiro, avisando para eles, anuncia. Subprefeito comandante, podemos ver a família Jin de Taiwan daqui. A cena se passa para o Jin Wee-kyung. E ele, vendo uma pilha enorme de livros, começa a tremer. E implorando por socorro, ele suplica. Wee-peng, me salva. Nesse ritmo, vou morrer de tanto trabalhar. E o senhor Wee-peng, com uma expressão de desprezo, ordena. Por favor, termine seu trabalho antes de morrer. Vou lhe dar o funeral mais magnífico de todos. O Jin Wee-kyung se vira para ele e, enraivecido, retruca. Você é igualzinho a um demônio. É mesmo um humano? Como é que conseguirei fazer tudo isso sozinho? E o senhor Wee-peng, o encarando, revela. Foi o senhor quem expulsou todos os estudiosos confucionistas que vieram até nós, Milord. O guarda Hyuk-mu-jin se aproxima deles e avisa. Com licença. Líder da família Jin. E o Jin Wee-kyung, olhando para ele, indaga. Hã? E o Hyuk-mu-jin informa. Um mensageiro enviado pelo subprefeito comandante da província de Shanxi chegou. O que devo fazer? O Jin Wee-kyung e o senhor Wee-peng se encaram. E o Jin Wee-kyung, questionando, pergunta. Quem foi que chegou? E o cara se apresentando fala. É um prazer conhecê-lo. Líder da família Jin. Venho trazer as palavras do subprefeito comandante. E o Jin Wee-kyung, o encarando, corta. Deixemos de lado a apresentação complicada. Isso tem alguma relação com o meu irmão? E o cara confuso, gagueja. Perdão? Sim. Estão a caminho nesse instante. E o Jin Wee-kyung, perguntando, indaga. Juntos? E o cara explicando, confirma. Sim. Deve chegar em mais ou menos uma hora. E o Jin Wee-kyung, com um olhar sério, reflete. Lembro de ter ouvido falar dele. Os rumores dizem que é o servo mais próximo do rei de Changshan e a figura de maior influência. Esse tipo de pessoa está vindo para cá? Acho que ele não é do tipo que agiria sem algum motivo. O senhor Wee-kyung caminha em direção ao cara e a diverte. Mesmo que o subprefeito comandante seja um oficial de ranking alto que trabalha para o país, uma visita súbita à senhora marcada é o mesmo que revelar explicitamente que não tem respeito por nossa família. E exalando uma aura aterrorizante, ele indaga. Entende isso? E o cara, em prantos, justifica. Sou. Sobre isso, só estou seguindo as ordens e transmitindo sua mensagem. E o Jin Wee-kyung, o acalmando, pede. Wee-peng, pare com isso. Então, o que exatamente o subprefeito comandante disse? E o cara, se explicando, revela. O subprefeito. Comandante gostaria de transmitir suas desculpas prévias pela falta de cortesia repentina. E... E o Jin Wee-kyung, questionando, indaga. O que é isso? O cara, entregando uma carta, explica. Ele não me deu detalhes. Só disse que o senhor entenderia quando visse. E o Jin Wee-kyung, abrindo a carta, murmura. Hum... O Jin Wee-kyung entra na sala e pergunta. Me chamou Jin Wee-kyung. O Jin Wee-kyung e o senhor Wee-peng ficam em silêncio lendo a carta. E o Jin Wee-kyung, descontente, questiona. Por qual motivo você... Ele fica confuso e indaga. Jin Wee-kyung? E o Jin Wee-kyung, radiante e comemora. Um convidado de honra está vindo, não é? E o senhor Wee-peng, coradinho, concorda. Sim, tem razão. Precisamos nos preparar para recebê-lo. E o Jin Wee-kyung indaga. Um convidado de honra? E o Jin Wee-kyung, com um olhar sério, chama. Jin Wee-kyung. E o senhor Wee-peng, o encarando, comenta. Segundo o jovem mestre, eles tapam o nariz. E o Jin Wee-kyung pergunta. Já terminou seu treinamento? E o senhor Wee-peng, descontente, reclama. Consigo sentir daqui o cheiro de suor. E o Jin Wee-kyung retruca. Não é óbvio que eu estaria suado depois de treinar? Eles apontam o dedo e o Jin Wee-kyung ordena. Vai se lavar e volte logo. E o senhor Wee-peng, pedindo, reforça. Por favor, vá se limpar imediatamente. E o Jin Mu-kyung, com um olhar maligno, questiona. Mas quem diabos está vindo para vocês dois estarem agindo assim? E o Jin Wee-kyung, suando frio, responde. Um grande investidor. E o senhor Wee-peng, incrédulo, exclama. E põe grande nisso. Entendeu? Agora vá se lavar. A cena se passa para o prota. Ele chega no império da família Jin e vê uma placa contendo a seguinte mensagem. Damos as boas-vindas à chegada do subprefeito comandante. E o prota, assustado, exclama. Eita porra! E reflete. Mas que caralhos é isso? Tão celebrando como se fosse Natal. Ele fica envergonhado e o subprefeito comandante, com um grande sorriso no rosto, comemora. Nossa, isso é mais do que eu esperava. E o prota, reclamando, questiona. Meu irmão mais velho está com o cu na mão de fazer isso? Mostrar toda essa hospitalidade? E o subprefeito comandante confessa. Jovem mestre Jin, eu não tenho culhões. E o prota, caindo na real, se desculpa. Ah, é. Me desculpe. E o Cheong Pungi em choque. Pensa. Família Jin de Taiwan. E o subprefeito comandante indaga. Jovem mestre Jin, sabe o que forma um vínculo forte entre as pessoas? O dinheiro. Ouvi dizer que até fantasmas podem ser comprados com ouro e prata. Então, uma pessoa viva seria a exceção? Acha isso? E o prota, com um olhar de desgosto, opina. Não tenho certeza. Mas acho que meu irmão se venderia por uns trocados de prata. E o subprefeito comandante, dando risada, questiona. O que quer dizer com alguns centavos? Mandei para ele mil niangs. Mil niangs de prata. E o prota, fazendo um cálculo, reflete. Mil niangs. Quanto dá isso? Ouvi dizer que cinquenta niangs de prata é quase o dobro do custo para sustentar uma família de quatro pessoas por um ano. Então, cinquenta niangs dá mais ou menos cinquenta milhões de won vezes trinta. Ele fica surpreso e pondera. Um? Um bilhãozinho? Ele se vira e constata. É? É uma soma e tanto, não? E o subprefeito comandante, respondendo, revela. Dessa vez tive que dar uma pequena carteirada. E o prota, curioso, pergunta. Mas por quê? E o subprefeito comandante justifica. Claro que é pelo bem da nossa futura relação de negócios. Em vez de dinheiro, a atual família Jin de Taiwan terá muitas outras coisas que considera importantes. Já que quando você vence a batalha e ocupa o território inimigo, a guerra não necessariamente termina. Ele levanta o dedo e completa. Em momentos assim, a ajuda que se recebe é muito mais importante. Foi isso que aprendi após sentir na pele. Ah, e é claro. Dando uma piscadinha, ele confessa. Já que gostei do jovem mestre Jin, usei ainda mais que minha autoridade. Entende o que eu quero dizer, não é? E o prota, apavorado, pensa. Entende, é o caralho. Quer começar outra guerra? E o Jin Wee Kyung, se aproximando, cumprimenta. O senhor está aqui, subprefeito comandante. E o prota, incrédulo, exclama. Ah, irmão mais velho. E eles recepcionam, bem-vindo. O senhor Wee Peng segura um paninho escrito, longa vida ao nosso grande país. E o Jin Wee Kyung, radiante, segura um paninho escrito, longa vida à sua alteza, o imperador. E o Jin Mu Kyung, tremendo de raiva, puto da vida, segura um paninho escrito, longa vida à sua alteza, o rei de Changshan. E o subprefeito comandante, alegre, cumprimenta. É um prazer vê-los. E o prota, incrédulo, pensa. Ele perdeu um parafuso, só pode. E o Chong Pungui, com um olhar sério, reflete. Achei eles. E o Jin Wee Kyung, com um grande sorriso no rosto, comenta. Eu sou o Jin Wee Kyung da família Jin de Taiwan. Que grande honra finalmente poder conhecê-lo, subprefeito comandante. E o subprefeito comandante, radiante, responde. Ora, receber tão calorosa recepção da grande família Jin de Taiwan. Estou lisonjeado. Por favor, fique à vontade para me chamar de subprefeito Hong, de agora em diante. E o Jin Wee Kyung, dando uma de humilde indaga. Ora, como eu poderia fazer tal coisa com um oficial do governo? E o subprefeito comandante, rebatendo, afirma. Ora, está sendo formal demais. Eu disse que pode ficar à vontade, não? E o Jin Wee Kyung, questionando, retruca. Então, posso mesmo, subprefeito Hong? E o subprefeito comandante, confirmando, garante. Sim, líder da família Jin, o senhor Wee Peng e o Jin Muk Young, ficam com um olhar de desprezo vendo essa cena patética. E o prota, incrédulo, reflete. Isso aqui é o Murim ou Pyongyang? O subprefeito comandante toca no ombro do prota e o encarando fala. Sua alteza ficou muito satisfeito com o almoço desta vez. Sabe, sua alteza diz que vai sentir muita falta do jovem mestre Jin. Sua alteza gostou tanto do jovem mestre Jin, que quase não nos deixou ir embora. O prota fica desconfortável e o Jin Wee Kyung, gargalhando, comenta. Nosso mais novo digo, parece que sua alteza gosta muito do meu irmão. E se recompondo, ele admite. Hum, é um tanto vergonhoso para mim dizer isso. Mas nosso Jin Tae Kyung é muito talentoso. Se tivesse nascido em uma das cinco grandes famílias em vez de nascer na nossa, não seria estranho se tivesse se tornado um dos melhores do mundo. E o vice-prefeito comandante com um olhar maligno alfineta. Um dos melhores do mundo. Líder da família Jin. Essa brincadeira foi demais. E o Jin Wee Kyung, tremendo de medo, reflete. Eita, será que exagerei? E o vice-prefeito comandante cai na gargalhada e completa. Como poderia ser apenas o melhor do mundo, ele seria o melhor de todos os tempos. E o Jin Wee Kyung, maravilhado, indaga. Sub-prefeito Hong? E estendendo o braço, ele convida. Vamos entrando. Preparei um banquete para recebê-lo. Então que tal uma bebida? E o sub-prefeito comandante, o observando, argumenta. Oh, e agora não posso beber. E o Jin Wee Kyung, chateado, lamenta. Ah, mas que pena. E o sub-prefeito comandante explica. Até porque não sobrou nenhuma gota de álcool na minha casa. E o Jin Wee Kyung, gargalhando, revela. Me pegou, sub-prefeito Hong. E o prota, vendo essa cena patética, reflete. Olha só, viraram melhores amiguinhos. Eles se retiram dando risada. O pessoal fica pensativo e o senhor Wee Kyung, se aproximando do prota, questiona. Ele é mesmo o sub-prefeito comandante? Terceiro jovem mestre. E o prota, decepcionado, confirma. É triste, mas é a verdade. E o senhor Wee Kyung, com um olhar de desprezo, debocha. Ouvi dizer que ele é eunuco. Mas não pensei que seria tão frívolo. E o prota, após ouvir isso, reflete. Então, qual é a tua em respondê-lo com tanto entusiasmo? E o Jin Wee Kyung afirma. É assim que ele é. E rasgando o seu cartaz, ele dispara. Da última vez, pegou no meu ombro de levinho. Eu quis quebrar o braço dele, mas consegui me segurar. Ele joga o seu cartaz no chão e, aliviado, suspira. Ufa! E se retirando, avisa. Se me dão licença, tenho um assunto importante a tratar. E o prota, ouvendo o partir, retruca. Importante a minha bola esquerda. Vai voltar a treinar, não é? E o Jin Wee Kyung, olhando de cantinho de olho, indaga. Existe algo mais importante do que o treinamento para um artista marcial? E o prota, se espreguiçando, responde. Tem, não. E o Cheong Pungui, analisando a situação, compara. Uau! Você falou igualzinho ao meu avô. O pessoal se vira para ele e o senhor Wee Peng descontente e reflete. Quem ele é? Parece tão jovem, mas sua energia é tão incomum. E o Jin Mu Kyung, o encarando, pondera. Ele está acima do nível supremo. Um mestre. E o prota, o apresentando, anuncia. Ah! Esqueci de apresentá-lo. Seu nome é Cheong Pungui, do Monte Hua. O Cheong Pungui faz sinal de reverência e, com um grande sorriso no rosto, ele se apresenta. Como vão? Meu nome é Cheong Pungui. Só estou em Shanxi há alguns dias. Antes disso, estive em Hei Nan. E um mês atrás estava em Hubei. Eles ficam confusos após ouvirem essa apresentação e o prota informa. Ele é discípulo do Sábio da Espada. E o senhor Wee Peng incrédulo questiona. An, Sábio da Espada? E sem acreditar, eles indagam. Vô, você é discípulo do Sábio da Espada? É verdade? E o Cheong Pungui, confirmando, afirma. Sim. Ele é meu avô. E o senhor Wee Peng declara. Isso é inacreditável. E o Jin Mu Kyung, surpreso, exclama. Não acredito que estou na frente do descendente do Sábio da Espada. E o Cheong Pungui, envergonhado, confessa. Eu nem sabia disso até ter descido da montanha. E o Jin Mu Kyung, entusiasmado, sugere. Jove. Jovem mestre. Então talvez o mestre-mãe Jong Hak tenha descido da montanha também? E o Cheong Pungui, apontando o dedo para si mesmo, nega. Não. E explicando ele, revela. Fui eu que fugi escondido porque tinha algumas pessoas que eu queria conhecer. E o senhor Wee Peng decepcionado fala. Ah, entendi. E o Cheong Pungui pergunta. Com licença, mas qual de vocês dois seria o Jin da Lâmina Celestial, dos Dez Dragões e Fênices? E o Jin Mu Kyung, o encarando, afirma. Eu sou o Jin da Lâmina Celestial. Por quê? O Cheong Pungui abre os braços e feliz da vida ele revela. Nossa, finalmente. Faz tempo que tô te procurando desde a Academia Keomu em Hainan até aqui. E o Jin Mu Kyung, apontando o dedo para si mesmo, questiona. Por mim? O senhor Wee Peng fica sem entender absolutamente nada. E o próta o encarando reflete. Mas que porra. O cara que esse sujeito tava procurando era o Jin Mu Kyung. E o Cheong Pungui radiante afirma. Sim, porque você tava mais perto. E eu achei que não seria um começo ruim ter você como o meu primeiro. E o Jin Mu Kyung, o interrompendo, indaga. Seu primeiro? E o Cheong Pungui, com um sorrisão no rosto, afirma. Peregrinação de duelos. Eu decidi, enquanto descia a montanha. E exalando uma aura fortíssima, ele declara. Que não vou voltar até ter derrotado todos os Dez Dragões e Fênices. O senhor Wee Peng fica impressionado após ver essa aura. E o próta, assustado, pensa. Hã? A arte divina da alvorada violeta? O Jin Mu Kyung dá uma risadinha. E começa a exalar uma aura aterrorizante. E o encarando, ele pensa. Um espadachim lendário que alcançou o pináculo da espada e o ultrapassou. O sábio da espada, Mãe Jong Hak. Pra poder ultrapassá-lo um dia, não esqueci seu nome desde a primeira vez que peguei numa espada. O protagonista dos mitos que reescreveu a história da facção da justiça do Murim, décadas atrás, e a meta que tenho entranhada nos meus ossos e coração no treino todos os dias. Neste momento, a pessoa que herdou tudo do sábio da espada, Mãe Jong Hak, está bem na minha frente. E o Cheong Pungui relata. Foi isso o que o meu avô me disse. E estendendo a mão, ele completa. Que comparado aos dez dragões e fênices, eu não sou nada. E me disse pra não ficar me achando. O Jin Mu Kyung fica pensativo após ouvir isso. E com um olhar sério, ele conclui. Você é forte. Eu posso assegurar isso. E o Cheong Pungui, segurando sua espada, afirma. Na verdade, eu não tinha certeza até recentemente. Mas agora eu sei. E o Jin Mu Kyung, preparado para o duelo, diz. Depois de me encontrar. E o Cheong Pungui, com um sorrisinho no rosto, confirma. Sim, depois de encontrar o jovem mestre Jin. Pra ser sincero, fiquei um pouco surpreso. E o Jin Mu Kyung, com um olhar maligno, reflete. Um pouco, ele disse. Que cara interessante. E o analisando, ele deduz. Tem um nível de artes marciais, comparável ao do líder do clã das nove grandes seitas. E ainda é sincero e honesto. Um artista marcial incapaz de viver no Murim. O exato oposto de alguém que eu conheço. E curioso, ele pergunta. Quantos anos você tem? E o Cheong Pungui, respondendo, revela. Estou com vinte e poucos. E o Jin Mu Kyung, após saber disso, observa. Oh, você tem a mesma idade que ele. É uma coincidência. Ou será o destino? E o Cheong Pungui, confuso, questiona. Como é? E o Jin Mu Kyung, confiante, reflete. Na verdade, já sei o resultado do nosso duelo. Mas é uma vergonha eu não poder mostrar todas as minhas técnicas contra um mestre assim. O que aquele cara faria numa hora dessas? E o Prota, com um olhar de louco, dispara. Você tá tão fudido? E o Jin Mu Kyung, enraivecido, pensa. Fi! Filho da puta! Vou matar ele! E o Cheong Pungui explica. Meu avô também me disse isso. Que não precisa ficar na pose de prontidão num duelo. O Jin Mu Kyung começa a tossir. E com um olhar sério ele concorda. Também penso nisso. Eles pulam um em direção ao outro e as suas espadas se batem. A cena se passa para Shanxi, Xi'an. Um belo restaurante lotado é mostrado. A porta se abre. O pessoal fica apreensivo ao ver duas pessoas misteriosas. Eles caminham em meio ao restaurante e vão em direção a um cara, que após tomar o seu chá comenta. Estão atrasados. O grandão tira o chapéu e sem jeito ele se desculpa. Minhas desculpas, acabamos tendo uma disputa no meio do caminho. Então, alguns minutos se passam e a garota comenta. Sério, nosso grão-mestre também é incrível. E com a boca cheia, ela completa. Não importa o quão próximo eles sejam. Não acredito que ele invadiria o quarto do líder da seita do Monte Rua. E o grandão batendo na mesa afirma. Mas pelo menos ele não fez nada além de invadir, né? A seita do Monte Rua quase surtou porque ele deixou uma adaga do lado da cama. E se lembrando de uma carta, ele revela. Se não fosse pela carta com a caligrafia do grão-mestre, o mestre provavelmente teria movido céus e terras. E o cara, servindo uma bebida, admite. Já tinha ouvido falar das viagens dele, mas não sabia que seria algo tão exagerado. E a garota, o observando, pergunta. Irmão mais velho, nós vamos conseguir encontrar o grão-mestre sozinhos? E o cara, tomando o seu chá, responde. Não tenho certeza. De acordo com o que estava escrito na carta de Xanxi, não sei quanto ao nosso grão-mestre, mas com certeza vamos conseguir encontrar o seu discípulo. Descontente, ele corrige. E eu já te disse para me chamar de primeiro irmão veterano, e não irmão mais velho. E o grandão questiona. Aquela pessoa chamada Cheong Pungui já o encontrou antes, primeiro irmão veterano? E o cara concordando afirma. Sim, uma vez. Dez anos atrás. Mal posso esperar para ver o quanto ele cresceu. Enquanto isso, o Cheong Pungui e o Jin Mook Young duelavam. O Cheong Pungui desfere vários golpes em direção ao Jin Mook Young, que é jogado para trás. Eles trocam vários golpes de espadas, e a espada do Jin Mook Young é jogada para longe. Após o duelo, ele vai até o campo de treinamento, e meditando questiona. Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Em apenas cinco minutos, mesmo considerando que minha forma física não estivesse em seu ápice, fui derrotado facilmente. Impressionado, ele observa. Mestre de nível supremo com só vinte anos de idade, gênio das artes marciais, Jin da lâmina celestial, dez dragões e fênices, e descontente consigo mesmo, ele lamenta. Mas que piada! Meu nível era só isso? Alguém tinha dito. O mundo é muito grande. Entre todos os continentes e mares do mundo, quantos outros mestres estão escondidos? Eu era só um sapo dentro de um poço. A Academia de Artes Marciais Celestiais pode ser a melhor instituição de ensino da facção da Justiça do Murim. Mas não se pode afirmar que todas as melhores técnicas de artes marciais do mundo estão reunidas na Academia de Artes Marciais Celestiais. Na verdade, os descendentes diretos das cinco grandes famílias e os discípulos do clã das nove grandes seitas estão todos ocupados herdando as técnicas secretas dos seus clãs. Ele começa a tremer de raiva e enraivecido ameaça. Pode esperar, Kyung Pungi! Garanto que vou superar cada um de vocês, seus malditos! A cena se passa para o Prota e o sistema o alertando instrui. Circulação de Ki começou. Siga as instruções da técnica de cultivação da família Jin para controlar seu Ki. E o Prota, pensando sobre o duelo entre o Jin Mook Young e o Kyung Pungi, reflete. Eles são muito mais fortes do que eu pensava. Tanto o Kyung Pungi quanto o Jin Mook Young. Quantos segundos eu aguentaria se lutasse contra eles? Quero ficar mais forte. Eu preciso ficar mais forte. E se perguntando, ele questiona. Existem outras maneiras de eu subir de nível? O que eu tenho que fazer para chegar ao nível deles? Ele fica surpreso e tremendo reflete. Sempre tem um bloqueio todas as vezes que circula o meu Ki, como agora. Os dois pontos que estão trancados como um portão de ferro e não permitem que o Ki entre nem saia são os vasos sanguíneos do controle e concepção. É óbvio que os personagens principais de novels de artes marciais são capazes de destravar seus vasos sanguíneos do controle e concepção. É uma opção para você receber uma transformação do corpo e eu também tentei várias vezes, mas nem cheguei perto disso. Com só 15 anos de Ki, é como tentar arrombar um enorme portão de ferro com um carrinho que nem tem airbag. Mas agora é diferente. Com os 30 anos adicionais de Ki que obtive tomando a pílula espiritual das chamas, se eu usar meus 45 anos de Ki, então, vale uma tentativa. Não. Eu tenho que conseguir. Para chegar ao próximo nível, eu preciso conseguir a qualquer custo. O prota tem um desvio de Ki e sentindo uma enorme dor, ele grita Ai, minha rola! E o sistema, o notificando, avisa. Circulação de Ki falhou. Seu Ki foi interrompido e seus pontos de circulação foram levemente danificados. Vasos sanguíneos diminuídos em um. O prota se deita e com a mão no saco, ele reclama. Caralho! Mas que porra foi essa? Por que tá doendo aqui? E tremendo de dor, ele se desespera. Eu quase virei o eunuco Hongjin, o Hyuk-mu-jin. Abre a porta e pergunta. Jovem mestre, algo de erra. E o Cheong-pung, boquiaberto, indaga. Salvador? O que tá fazendo? E o Hyuk-mu-jin confuso retruca. Hein? E o prota, envergonhado, questiona. Hã? O que querem dizer? E com a mão no saco, ele geme. Ah! Ele coloca as suas mãos pra cima e se justifica. Isso. Isso não é o que estão pensando. Estão entendendo errado. E o Hyuk-mu-jin, de braços cruzados, afirma. Eu entendi. Já percebi tudo. O Cheong-pungui fica extremamente confuso e o prota, se defendendo, insiste. Já disse que não é isso. E o Hyuk-mu-jin, tirando onda, argumenta. Ora, entre pecadores como nós, você não precisa fazer isso. E o prota, enraivecido, xinga. Pecadores o caralho, seu maluco da porra. E o Hyuk-mu-jin, tirando onda, sugere. Quer que a gente saia pra que você possa terminar esse assunto? E o prota, explodindo de raiva, rebate. Eu nem comecei. E o Hyuk-mu-jin, dando um sorrisinho, consente. Ah, então vamos sair. E você fica à vontade pra... O Cheong-pungui fica extremamente confuso e o Hyuk-mu-jin, após levar um tapão na cara, repreende. Deveria ter dito logo, cara, jovem mestre. E o prota, ameaçando dar um socão, desafia. Tá afim de tomar uma coça até morrer? E o Hyuk-mu-jin, na defensiva, recusa. Ah, não, não. Muito obrigado. Minha cabeça ainda está girando, jovem mestre. Mas por que resolveu mexer com seus vasos sanguíneos de repente? E, curioso, ele observa. Você não está no nível de mestre supremo e nunca foi uma pessoa de correr grandes riscos. E o prota, com um olhar de desprezo, responde. Só fiz um testezinho. E o Hyuk-mu-jin, questionando, indaga. Hã? Só? E pode se dar ao luxo de ser tão descuidado? E o prota, com a mão no rosto, lamenta. Ah, para de todo modo. Eu só sei que falhei. Não consegui fazer direito porque aquela parte doeu. O que está rolando? E o Hyuk-mu-jin, com um olhar sério, admite. Também não sei. Não sou um médico, nem nada. Podia muito bem perguntar para um certo mestre de nível supremo. E o Cheong-pung confessa. Hum, meu avô me disse isso. E o Hyuk-mu-jin, coradinho, questiona. Hã? O quê? E o prota, curioso, insiste. O quê? O que ele disse? E o Cheong-pung, explicando, revela. Ele disse que se as coisas dessem errado com a minha veia do controle, eu não poderia mais dizer que sou um homem. E o mesmo se aplica à minha veia de concepção. E tentando lembrar de mais alguma coisa, ele indaga. Ah, o que mais ele disse? E levantando o dedo, ele completa. Ah, foi isso. Ele disse para deixar essas partes em paz. Porque elas se bloqueariam sozinhas depois de um tempo. E que se eu mexesse muito na área, eu me tornaria um idiota. Eles ficam incrédulos. E o prota, olhando para o Hyuk-mu-jin, questiona. Essas veias se bloqueiam sozinhas com o tempo? E o Hyuk-mu-jin, surpreso, responde. Não tenho certeza. Nunca ouvi falar disso. E o prota argumenta. Mas isso não pode ser caô. Foi algo que o próprio sábio da espada disse. E o Hyuk-mu-jin, rebatendo, pondera. Isso talvez seja algo que leva muito tempo, né? E cogitando, ele pergunta. Depois de amanhã, meu pai completa 60 anos. Quer que eu pergunte para ele? E o prota, surpreso, indaga. Ah, ele conseguiu desbloquear suas veias do controle e da concepção? Ele é um artista marcial? E o Hyuk-mu-jin revela. Ele é o dono da loja de roupas da família Hyuk. O prota fica pensativo e ameaça. Se um dia você virar o dono, não me conte. Isso vai me deixar puto. E o Hyuk-mu-jin responde. Sim, senhor. E o Cheong-pungui fica entusiasmado com essa conversa. O prota respira fundo, aponta o dedo e com um sorrisinho no rosto pede. Pode, por favor, entrar em mais detalhes? Talvez seu avô tenha dito algo a mais. E o Cheong-pungui responde. Ele só me disse isso. E o prota, surpreso, insiste. Sério? Você repetiu a risca o que ele disse? E o Cheong-pungui, o encarando, garante. Não mentiria para o meu salvador. E meu avô também não é um mentiroso. E o prota, se desculpando, explica. Não, não, não estou dizendo que o sábio da espada é um mentiroso. O Cheong-pungui coloca a mão na cabeça e, dando risada, ele revela. Minhas veias também se desbloquearam, porque esperei, sabia? E o prota, incrédulo, após saber isso, pergunta. Jovem mestre Cheong-pungui, o que foi que disse? Você desbloqueou suas veias do controle e da concepção? E o Cheong-pungui, envergonhado, dá uma risadinha e confirma. É sim. Agora consigo desbloquear só uma delas. Acho que é porque eu ainda sou novo. E o prota, curioso, pergunta. Como, como você desbloqueou elas? O Cheong-pungui abre os braços e, explicando, ele relata. Bom, enquanto eu estava treinando, uns dois anos atrás, eu me senti estranho do nada. Aí, bang. O prota e o Hyuk-mu-jin, após ouvir isso, repetem. Bang? Eles ficam pensativos e o Cheong-pungui, fechando as mãos, continua. Perguntei ao meu avô por que fiquei maravilhado e ele disse que era a iluminação. Ele dá uma risadinha e o prota apreensivo reflete. Isso não adianta. É diferente demais. Mesmo que eu escute o que esses gênios dizem, não consigo uma resposta. Porque o talento natural deles é diferente do meu talento. O prota se senta rapidamente e o Cheong-pungui, o encarando, pergunta. Ei, Salvador, você está bem? Eu fiz algo de errado de novo? O prota, chateado, responde. Não. Não é isso. Ele fica pensativo e solicitando pede. Com licença, jovem mestre Cheong-pungui. Posso te pedir um favor? O Cheong-pungui estende os braços e feliz da vida ele consente. Sim. Pode me pedir qualquer coisa, Salvador. E o prota, de cabeça baixa, hesita. Hum, isso. O que quero dizer é. Eles ficam apreensivos e o Cheong-pungui chama. Salvador? E o prota, coradinho, pede. Pode me ajudar com o meu treinamento, por favor? E caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau.